Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar a fazer um arroz bem soltinho, você nunca mais vai errar no preparo do seu arroz. E para começar, estou colocando aqui na panela o equivalente 3 colheres de óleo e agora eu já vou colocar 3 xícaras de arroz, já está lavado. Você tem costume de lavar o seu arroz? Escreva aí nos comentários ou você afoga ele sem lavar mesmo. Aqui agora eu vou torrar o arroz por mais ou menos 3 minutos. E você, torra o seu arroz? Comente aí nos comentários pessoal, vamos interagir a forma que cada uma de nós faz o arroz na nossa casa. Enquanto o arroz vai torrando, eu vou descascar 3 dentes de alho. Escreva aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo e se você é daquelas que não pode faltar um arroz branquinho, soltinho no seu almoço ou no seu jantar. E aqui eu vou usar o socador de alho. Você tem um socador desse aí dentro da sua casa? Comente aí nos comentários. Coloquei uma colher de sal. Aqui o arroz já está bem torrado. Agora eu vou colocar o sal com alho e deixar torrar por mais 3 minutos. Pessoal, não se esqueça de interagir com o vídeo. Interagir é você curtir, compartilhar, fazer um comentário. Então, já compartilhe com esse vídeo com todos os seus amigos. Agora é só deixar torrar por mais um minuto. Esse ponto pra mim já está bom. Agora eu vou colocar água no arroz até tampar o arroz. Não deixe passar muito a água do seu arroz, porque a gente vai colocar uma segunda água. É só arrumar o arroz dentro da panela e tampar e deixar secar. Vamos conferir se ainda tem água. Ainda tem água. Vou tampar novamente. Quando estiver seco, eu vou colocar a mesma quantidade de água que eu coloquei da primeira vez. E já está pronto o nosso arroz. Pessoal, olha como que ele ficou soltinho. Que delícia de arroz. Está cheirando aqui que vocês não imaginam. Comente aí nos comentários com o que vocês gostam de comer arroz. É o clássico arroz e feijão? Ou você gosta de colocar uma carninha no meio? Comente aí nos comentários o prato que você mais gosta com arroz. Eu quero saber. Agora, vou voltar lá nos comentários e agradecer a todos que deixaram o nome da sua cidade e compartilharam a nossa receita. Ajude alguém que não sabe fazer arroz e mande esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele nunca mais vai errar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto